O senhor acha que o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, do PSB, é um eventual adversário do PT no plano federal, ele que tem pretensões de chegar à presidência da República? Adversário do PT, insisto que não é, porque nos ajudou a construir essa caminhada. Agora, eu não posso tirar o direito dele de amanhã, amanhã pode ser 2014, 2018, de querer plantear. A vaga de presidente não é cargo vitalício do Partido dos Trabalhadores, até porque de 4 em 4 anos existe uma eleição. Eu faço a seguinte aposta, a aposta de que a Dilma vai para a reeleição. Nesse caso, vou dar uma opinião, acho difícil que o Eduardo se coloque contra a candidatura da Dilma, mas a Dilma acaba o mandato dela, um segundo mandato, eventual em 2018. Aí, como se diz na brincadeira, fica todo mundo japonês. Ou seja, tanto pode ter nomes do PT pretendendo, do PMDB e do PSB. Então, eu reconheço nele uma pessoa que tem musculatura para pleitear, mas não olho para ele como um inimigo, como adversário. Eu acho que isso seria precipitar, porque, por exemplo, ele também pode pretender, por hipótese, a Dilma sendo candidata, ele pode dizer, olha, eu quero tentar ser, me credenciar para ser o vice-governador. Presidente. Não, não. Ou, perdão, o vice-presidente. Perdão. O vice-presidente. Pode ser um pleito. Aí é uma discussão que as pessoas podem fazer. Ou pode dizer você candidata a presidente da República. O senhor acha apropriado trocar essa composição da cabeça da chapa, PT, PMDB em 2014, ou o normal é manter do jeito que está? O normal é manter. Se ela for para a reeleição, acho que é até normal manter o próprio vice. Eu estou falando de possíveis pretensões, até porque nós não passamos nem por 2012, que dirá por 2012.